O Vampiro Comedor Ele não só chupa o sangue da vítima Como também come a carne humana Hehehehe Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a fundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Por isso mexe a fundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Catinha, põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Catinha, põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma Tá levando o bochê Levante a mão, entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh A dança do vampiro Oh, oh, oh Que terror Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a fundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai Vai subindo Por isso mexe a fundinha Mexe Bem devagarinho Vai descendo Vai Vai subindo Catinha, põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Catinha, põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Chega, galera Levante a mão, entre no clima Batendo palma Na levando o bochê Levante a mão, entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Tá na dança do vampiro, você se satisfaz Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh E a galera Ei! 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 Eu ouvi! Ei! Sai do chão, garoto! Ei! 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 Só o pescozinho Vem pra lá, vem pra cá Cuidado que o vampiro ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado que o vampiro ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado que o vampiro ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado que o vampiro... Levante a mão, entre no clima Batendo palma, na levada do ché Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que terror Oh, oh, oh Está dançando para o beijo Oh, 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 oh Que terror Quilla galera é Hey, Hey, hey É o cenário Mais uma Rainha O que é nosso? O que é nosso? O que é nosso? O que é nosso?